Olá pessoal, família Santos pra vocês, com mais um vídeo, a família grande hoje, a Ana Júlia e o Miguel, do Ney, eles são filhos do Ney, Davizão, tá aqui Davi? Tá bom, tá bom? Então a gente tá chegando aqui, mamãe Santos tá aqui também, de máscara, todo mundo de máscara, o bicho vai assustar, a gente tá chegando aqui agora no zoológico, e aí Ana, tá animada? Tá animada? Então a gente já veio aqui no ano passado, hoje a gente volta de novo, claro, todo mundo com máscara, álcool gel aqui na bolsa, estamos preparados, vamos ver que animais a gente pode ver aqui, porque o ano passado que a gente veio aqui não tinha tanto animal, vamos ver agora, o Davi que tá muito ansioso pra ver aqui, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, tá gostando do vídeo? Vai deixando seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra mais vídeos como esse, mostrar pra vocês como vai ser o nosso dia aqui no zoológico. A gente tem que andar isso aqui tudo, olha aí, tem uns pezinhos aqui, Boston, né, fica na cidade de Boston, o parque Franklin Zoom, é bem conhecido aqui em Boston, tá? Vamos lá, né Miguelito? Olha aí! Olha aí, olha pra cima! Olha aí pra cima, Davi! Aqui, ó! Aqui, né, amor? Olha aqui, Davi! Olha lá, tá tudo na sala. Tá tomando banho, né? Olha lá! Tá tomando banho! É muito bonitinho! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui! Viu? Olha aqui! Olha aqui! Tá tomando banho! Tá bonitinho isso aqui, ó! Tá bonitinho aqui, né, Lili? Aham! Vamos lá ver, Davi, a tacaruga? Vamos lá ver, Davi, a tacaruga? Vem! 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 Tá bonitinho! Vai aqui, Davi! Olha! Olha! Meu Deus! Virgem! Que lindo! Que lindo! Olha, Davi, que lindo! Olha que lindo escorre! Estou almoçando! Estou almoçando! Minha! Oi, cavalinho! Olha! Ai! Eles comem ai! Eles comem ai! Cavalo! Davi, coloca a máscara! Tchau! Tchau! Vem! 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 Vem, Davi, pega ele! Vem, segura! Pega, Miguel! Segura ele, Miguel! Ah, Davi! Que nuevo! Vem! Que lindo! Ah,ати! Vem, que lindo! Uau! 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 Ela tá de bem na gente, tá vendo? Nossa, agora que eu vi o corpo dela! Cara! Vamos lá! Vamos lá! Então pessoal, a gente já viu muitos animais aqui Estamos chegando perto de um camelo Vou mostrar pra vocês aí Um camelo! O que esse camelo tá fazendo aqui? Esse camelo era pra estar em Dubai, Miguel? Pessoal Saindo logo aí Início Novo quadro no canal Perguntas e respostas com Papai Santos e Mamãe Santos Então, pra você que tem dúvidas Sobre os Estados Unidos de uma forma geral Vai colocando aqui nos comentários Que aí a gente vai fazer um vídeo Na terça-feira Muita gente mandou mensagem pra mim E aí eu acabei Vendo um interesse maior Na terça-feira A noite Então terça-feira é o vídeo exclusivo Aqui no canal Pra você Revelando, né? Respondendo Muitas perguntas sobre os Estados Unidos Então fique ligadinho Porque a partir de terça-feira agora Tem vídeo novo no canal Respondendo perguntas e respostas Beleza, minha Ana? Eu vou assistir! Você vai assistir também? A Ana, pra quem não conhece Ela é filha do Ney Minha sobrinha Né, Ana? O que você tá achando dos Estados Unidos? Tá muito bom? Ô Miguel, o que você tá achando dos Estados Unidos? Tá muito bom? Muito legal! E agora eu vou mostrar pra vocês O camelo Mas não disso aqui Vou mostrar a camela Amor, terça-feira E a primeira A primeira participante do quadro Vai ser o Mão e Santos lá A gente vai responder as perguntas Na terça-feira certidamente Beleza? Manda pergunta aí Manda pergunta aí Manda pergunta que você vai responder? Tá, manda a pergunta aí Tá, beleza Então, olha o camelo aqui pessoal Olha aí o camelinho Ele não vira pra carne? Baixa aqui ó Aqui ó Aqui ó Força, força, força Ihuuu É igual papai Viu? Força A gente conseguiu A gente conseguiu Viu? Viu? Agora vai Viu? A vida quer a gente tirar uma foto agora Olha, a gente tirou Ok Eu não sei Olha ali, os macacos são ali Estão aqui pra descansar e os meninos aí ó Ó, só nos carrinhos Olha aí Olha a areia dele Esse aqui é conhecido como... Cadê o nome dele aqui ó Red River Hog Uau Que doido e veio No Brasil o chavalim veio Não, é meu pai Esse é o tigre O tigre Deixa eu ver O tigre O tigre O tigre Nós viemos de onde, Davi? Fala aqui ó Tá falando pra não dar comida aos animais Davi Tá falando pra não dar comida aos animais, ok? Por quê? Porque a sua comida não é a mesma comida que eles comem, ok? Agora a gente vai lutar Aí é um leão, viu? Agora é um leão Olha, olha que eu quero Uau Vocês tão tão muito preguiçoso O que é bom A outra vez que a gente veio aqui estavam dormindo ali Porque ele não roda Ai, tá dormindo da alpada africana africana isso aqui é hiena isso aqui é da zebra pra tirar foto né é mas mesmo assim eu não confio não eu não morro não tem coragem ah tá aí eu tinha coragem o davi falou as marcas aqui ó já arroia por que tá chovendo vai lá tirar foto de novo todo mundo lá pra tirar foto faz a escadinha olha cara olha isso vem tá refrescando aqui africana esse aqui é o leão africano né e davi tá aproveitando o cavalinho tá aproveitando davi pra lembrar quando davi tiver 18 anos ele não aguentou a andada do parque não davi não aguentou nem andar o parque todo já cansou aí talvez agora você aguenta me carregar não sabe que você tá assistindo esse vídeo antes de me carregar olha lá olha lá fala eu aguento carregar você não é forte não uau uau olha o dente do elefante é o dente não é o chifre o dente rapaz que grande dentinho né dentinho olha o avestruz resistiu o sorvete olha olha o que a gente viu lá e tirou foto eles montaram ali olha o cabelo ah não está no que chocolate miguel cadê o seu do papai santo também já fez estar de fora quem pegou quem pegou quem pegou nossa o davi está craque o davi já conseguiu pegar dois ó dois o davi pegou vai 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 tem que pegar você pegou quantos davi duas davi pegou duas já pegou 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 pega o seu pega o seu vamos ver o que a gente pegou vamos ver duas dois uma vez miguel 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 para miguel para miguel vai miguel vai miguel vai miguel agora temos o verão você é o primeiro escutado a Ana né não deixa 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 miguel miguel caiu fora vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver torcida para davi Aqui, Davi Ana Vamos mostrar, nós estamos saindo aqui agora Olha lá, que eu te disse, Ana Desce daí, desce Pode descer Olha a mama, olha a mama Valeu, você está saindo aqui agora? Olha Agora está a rua, não Então é isso, pessoal, saindo aqui agora Como é que foi, meu amor? Muito bom Muito bom, passeio divertido Partiu com a família e viu um monte de bicho Estamos fechando com vocês aqui, pessoal Para quem gostou do vídeo, vamos ver o que, meu amor? Deixa o like aí, seu comentário Espero que seja um comentário bom De motivação para a gente Até o próximo vídeo Gostou do vídeo? Deixe seu like Deixe seu comentário aqui embaixo Sobre alguma dúvida que você tem E toda terça-feira A família Santos vai estar aqui respondendo vocês Vídeo, perguntas e respostas Geral Pergunta geral Sobre os Estados Unidos É um vídeo bacana para vocês, beleza? Primeira participante aí Vai ser a Mãe Santos Vai participar comigo aí Terça-feira, às 7 horas da noite Vídeo saindo aqui, beleza? Tindo foto Os Estados Unidos querem fazer um bumerangue com eles Mas tá difícil Pera aí, pera aí Um, dois Tindo, 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 tindo Amém.